107 anos após o naufrágio, os destroços do barco Endurance do explorador Ernest Shackleton foram encontrados no mar de Weddell, no Oceano Antártico. De acordo com cientistas, a embarcação estava a uma profundidade de 3.008 metros e a 6 quilômetros do local do acidente. A expedição de busca incluiu quase 100 pessoas e zarpou da África do Sul em 5 de fevereiro. Há mais de um século, o irlandês Shackleton tentou cruzar a Antártica em uma travessia de 2.900 quilômetros através do continente congelado, passando pelo Polo Sul. Em janeiro de 1915, o navio ficou preso em um bloco de gelo no mar de Weddell. O barco permaneceu encalhado por meses até ser perfurado pelo gelo e afundar. A expedição se tornou uma missão de sobrevivência da tripulação, que acampou durante meses e acabou se refugiando na inóspita ilha Elefante. Shackleton partiu em busca de ajuda com alguns companheiros em um precário bote até as ilhas de Georgia do Sul. Ele retornou e conseguiu resgatar com vida toda a tripulação. A expedição é recordada até hoje como uma viagem heróica. A expedição que localizou o Endurance no fim de semana usou tecnologia de última geração, como drones submarinos, para explorar a região, descrita pelo próprio Shackleton como a pior parte do pior mar do mundo.